Uma estrutura de alto nível foi montada nessa casa de eventos que fica no setor Jaó, em Goiânia. São atrações interativas como o museu de camisetas dos times participantes do torneio, videogame, mini quadras de futebol, mesas e arquibancadas. Oitavas de final da Copa do Mundo Brasil e Coreia do Sul. Quem ganhar vai para as quartas de final e pega a Croácia. Quem perder vai para casa mais cedo, mas se depender do brasileiro vai dar Brasil. Olha, para vocês verem, o pessoal está reunido aqui em vários lugares de Goiânia, mas nós estamos aqui em um espaço onde está todo decorado para a Copa do Mundo. O pessoal está com traje a rigor, verde, amarelo, azul, todo mundo na expectativa. Vamos dar uma olhadinha nos looks das pessoas, porque eu vou dizer, expectativa boa é com o brasileiro. E a galera caprichou. Maravilhosa, qual o seu nome? Thaís. Dei toda preparada. Já vim no look da Copa. Quero saber seu placar. Olha, estou torcendo aí para 2x1, hein? Estou confiante no Brasil. Pode voltar para casa. Não pode voltar para casa. Não queremos vocês aqui. Tem que ser Brasil hoje. Não queremos vocês aqui. Não mesmo. Não sei. Olha ela, com essa blusa de lantejoula maravilhosa. Bolsinha verde, tudo combinado. Tudo para combinar. Mas o amarelo dá sorte? Dá sorte. Vamos ganhar hoje. Qual que é o seu placar? 3x0. Seu placar, fala para mim. Para mim é 2x0. 2x0 Brasil. O Brasil está pronto para pegar a Croácia? Está pronto. Está pronto. Nós vamos atropelar a Croácia. Vamos passar hoje e vamos pegar a Croácia. O xadrezinho não vai dar certo. Não, não vai dar certo não. 3x0. Esse look maravilhoso que você preparou para o Brasil, como é que foi? Foi pensado, elaborado ou pegou o que apareceu na frente? Foi pensado. Foi pensado. Cada dia é um look diferente. Todo dia de jogo vai trancando. Está dando sorte. Está dando sorte. Menos no jogo passado, mas está dando sorte. Foi a culpa do look? Foi do look, exato. Foi bem na hora que eu fui no banheiro, foi por isso. Hoje fica quietinha assistindo. Hoje eu vou ficar quietinha. Está maravilhosa. Com essa saia, essa blusinha, esse crópede, arrasou. Obrigada. Só o placar. 1x0. Estou otimista com 1x0. E se os looks têm poderes? Eles estavam em alta. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Vinícius Júnior marcou o primeiro gol do Brasil. Logo depois, Neymar fez o segundo e a torcida foi à loucura. E Charles só marcou o terceiro gol e fez o Brasil ter a certeza que o Hexa vem. O terceiro gol veio dos pés de Paquetá para fechar o primeiro tempo. Quem parou os shows para acompanhar essa goleada foi o intérprete da música, perfeito para ficar sozinho, Murilo Ruf. Para ficar com os amigos, com certeza. E aí, vem cá, está gostando do jogo? 4x0 no primeiro tempo, eu acho que vai ficar 6, anota aí. Murilo disse que há algo importante para o Brasil sair vencedor e até arrisca o placar final. A tradição tem sido essa azulzinha aqui, ó. Quando eu vesti a amarelinha, deu ruim. Não pode nem lavar. Vou usar só ela, só ela. Pode nem lavar. Tem que lavar, né? E vem cá, e o placar final vai dar o quê? Mas vamos já mandar uma Alemanha para casa. Você acha que o 7x1 sai hoje? Não, hoje vai ser 6x0, 6x0. No intervalo, os fãs não perderam tempo e foram tietar o sertanejo. A Isabelle veio de São Paulo para assistir o jogo e ficou feliz em fazer uma foto com o artista. 4 gols, tiraram foto aqui com o famoso, é tudo, não quero mais nada. E eu vim de São Paulo e estive aqui em Goiânia, nem imaginava que ia ter tudo isso, hein? Tá feliz. Demais, demais. E vai ter 7x1, hein? Volta sempre que deu sorte. Com certeza. O segundo tempo foi de muita emoção, a Coreia do Sul também fez gol, mas o Brasil se classificou para as quartas de final. Vai enfrentar a Croácia. A gente está recebendo todos os dias casa lotada e o público saindo muito satisfeito.